Hora da primeira mamadeira do Liam, ele acabou de acordar, mandou pra ele, ele mama, fica mais um tempinho na cama. Bom dia, filho! Bom dia, gente! Eu sou a Ju, do Instagram Little Dutch Baby. Sou uma mamãe que mora aqui no sul da Holanda. E hoje eu convido você a passar o dia comigo e com meu filho Liam, esse que tá fazendo barulho. E hoje a gente tá participando do VEDA pelo canal Mamães Pelo Mundo. Tem neném aqui tomando café da manhã, bananinha com morango. Tô dando o café da manhã dele rapidinho pra gente poder sair. E a gente vai numa feira, comprar umas frutas e trocar um sapato também. A gente tá saindo agora, o tempo tá abrindo, amanheceu bem nublado, mas falaram que vai ficar bem sol à tarde. Que é a estufa, mas tarde eu vou mostrar pra vocês. Agora a gente tá indo buscar minha sogra. Ela mora na mesma cidade que a gente, porém a gente mora fora da cidade. E essa cidade tem só 7 mil habitantes. É bem pequena. Não tem praticamente nada, nenhum tipo de comércio. Tem supermercado, farmácia e coisas bem pequenas. Então a gente vai pra outra cidade pra poder fazer a feira e trocar o sapato. Mas independente de se é outra cidade, tudo aqui é muito perto. Tá vendo? Eu moro na zona fora da cidade. Só uma rodovia e casinha. E aqui já é o começo da cidade. Dois minutinhos no carro. Tranquilamente. Aí a outra cidade que a gente vai também é super perto daqui. E aqui já é a rua dela. A rua mora no meio dessas casinhas aqui. Como é que você está? Você já dormeu um pouco melhor ou não? Sim, sim. É melhor. Minha sogra não quis participar dos vídeos. Ficou com vergonha. Então eu filmei um pouquinho lá na cidade. Nós trocamos o sapato. Ficou com vergonha. Ficou com vergonha. Ficou com vergonha. Agora a gente vai passear de bicicleta Liam, mamãe E o papai que tá vindo daqui a pouco Vai passear, filho? É Só o papai que carrega ele na bicicleta Que a mamãe não tem coragem A gente tá esperando Olha aqui no meio da rua Dentro de uma cidadezinha Tem ciclovia de um lado E tem do outro Tem gente que vai pra piscina agora Pra aproveitar o sol Passar um protetor primeiro Adoro esse aqui, da Nigga Passar protetor não é bem a coisa que ele mais gosta na vida Mas o sol ainda tá muito forte hoje Apesar que já tá um pouquinho mais tarde Mas precisa Que gostoso! Agora eu vou começar a preparar um churrasquinho E não é porque a gente tá na Holanda Que a gente não tem uma picanha Não é brasileira, mas é ótima Por aqui a gente não tem tantos dias assim de sol Então acaba que quando o dia é desse jeito Eu deixo tudo separado, eu deixo tudo separado aqui de fora Aqui a fralda que ele usa, o lencinho Já depois do banho ele vai dormir Eu uso esse sabonete de lavanda Lavanda Champuzinho E aqui também A vitamina D A gente toma banho junto Eu tomo banho aqui E ali ali E agora é assim que eu saio com o meu cabelo Aí é assim que eu acabo de secar Eu coloco ele pra dormir Porque com barulho ele não dorme Aí ele fica me fazendo companhia aqui Mas já passou da onda dele dormir Ele tá bem joadinho Vai pra cama O mojo tá fresquinho Ele dorme só com um saco de dormir Sem pijama mesmo E assim ele já dormece sozinho Né? Boa noite e mora Agora são oito e meia E a minha hora favorita é de ver o supermercado Por dois motivos Primeiro que eu não tenho que trazer o Liam Que já tá dormindo, né? E ele dá bastante trabalho Segundo porque é totalmente vazio Olha que maravilha Vou mostrar lá Com a minha própria sacolinha Porque é que paga a sacola Pegar um carrinho a gente precisa colocar uma moedinha Que é sinal que você vai devolver o carrinho no lugar certo Bom, a estufa é bem pertinho aqui de casa Então o hobby praticamente trabalha dentro de casa Essa máquina aqui é bem interessante É onde eles colocam as mudinhas Vou mostrar pra vocês Ali são colocados os potes Daí eles são jogados nesses negocinhos aqui Eles vêm rodando por aqui Ali do outro lado Onde tem aquele monte de terra É onde a terra é jogada Daí eles vêm pra cá Vêm pra cá nessa esteirinha E aqui manualmente As pessoas colocam as mudinhas nos potes E aí Eles vão lá pra estufa Bom, daquela máquina Vem tudo aqui nessa esteira Essa máquina aqui é o legal Tá vendo as plantas vêm E elas já vão pro lugar certinho Onde elas tem que ficar E aí a máquina tem uns ganchos Ela tá ali na frente E ela tem uns ganchos que pegam essas plantas E já levam elas Pra ficarem na posição certa Bom, agora eu não tenho muito o que fazer A não ser arrumar a bagunça lá embaixo E escrever ou qualquer coisa Mas esse foi basicamente o meu dia Foi um pouco atípico Mas é praticamente isso que a gente faz todo dia Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais Das curiosidades daqui da Holanda Da minha vida com o Liam É só seguir meu Instagram LittleDatBaby E também seguir meu Instagram MamãesPeloMundo Onde você vai descobrir Várias curiosidades de vários países Com mamães maravilhosas e guerreiras Um beijo Tchau 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 Tchau